Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando para vocês o pensador de número 37 da série Apresentando Pensadores. Hoje estarei trazendo para vocês, seguindo a ordem alfabética, o pensador Michel Foucault, a partir da sua obra Vigiar e Punir. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Michel Foucault viveu de 1926 a 1984 e, como eu disse, eu estarei considerando as suas ideias a partir da sua obra Vigiar e Punir. Foucault vai iniciar a sua obra dizendo que, antes do século XVIII e XIX, os condenados eram marcados por uma punição corporal e pelo suplício da exposição pública. Então, por exemplo, se eu cometesse algum crime, eu era punido corporalmente e, dependendo do caso, eu também era punido em praça pública, em um lugar que todo mundo pudesse ver ali as marcas feitas sobre mim. Então, dessa forma, o suplício era uma pena corporal dolorosa, sendo parte de um ritual, um elemento da liturgia punitiva que deveria ser marcante para a vítima e ostentoso. Portanto, era algo bem claramente visível. Assim, a punição envolvia uma dolorosa tortura corporal. O objetivo do suplício era dar o exemplo, provocando um efeito de terror e de espetáculo transmitido a partir do poder que era tripudiado sobre o culpado. Ou seja, a pessoa que sofria a punição, ela sofreu uma punição dolorosa, era uma tortura corporal e isso era visível não só para ela, mas para o público. Isso era feito de maneira que outras pessoas vissem esse espetáculo de terror e ficassem horrorizadas e com medo. E esse medo, então, era o que faria com que as pessoas deixassem de cometer os seus crimes. Só que aí, alguns pensadores começaram a questionar isso. A partir ali, mais ou menos, da segunda metade do século XVII, então ali por volta de 1650, já vai começar a surgir alguns pensadores falando assim, olha, a gente precisa dar um tratamento mais humanitário para as pessoas. Então vai surgir um certo pensamento que vai defender uma espécie de reforma dessas punições. dizendo assim, olha, nós não podemos punir as pessoas desse jeito no corpo. Isso é muito ruim. Então vários intelectuais vão se colocar a pensar sobre formas mais humanitárias de tratar os condenados. Os intelectuais passam a exigir, assim, medidas mais humanitárias e eles vão entender que o crime é um crime cometido contra o direito social. Então o que esses pensadores intelectuais, a partir da segunda metade do século XVII, vão dizer? Eles vão dizer assim, o crime que uma pessoa comete não é um crime contra Deus, contra o rei. Porque qual era a ideia da época? Olha, eu cometi um crime, estou cometendo um crime contra uma ordem divina. Então a gente pensa nas punições da inquisição, da fogueira, das punições corporais, das torturas corporais. Ou a gente pode pensar nos crimes contra o rei mesmo. E o rei era pensado como o quê? O rei era pensado como alguém empossado por Deus. Então a punição, na verdade, ela era um sinal até de uma marca divina. Só que agora esses pensadores humanitaristas vão dizer assim, olha, quando uma pessoa comete um crime, ele está cometendo um crime contra a sociedade. Então se eu roubo, por exemplo, se eu mato uma pessoa, eu estou infringindo as leis que ordenam a sociedade. E nesse sentido, então, eu estou cometendo um crime contra o direito social. É contra a sociedade como um todo, é contra o bem público como um todo que eu estou cometendo o meu crime. Então o crime passa a ter um caráter social. E aí, com essas críticas, pedindo então um tratamento mais humanitário dos condenados, vai surgir uma nova forma de punir. A arte de punir, ela deixa de ser aquela coisa espetacular, no corpo, visível, e passa a ser algo muito mais sutil. Ela vai ter a ver não mais com deixar marcas no corpo, mas com deixar marcas na mente. Então, a arte de punir, ela se transforma e passa a ter mais a ver com marcas na mente, ao invés do corpo. A punição, ela não precisa mais utilizar o corpo, mas sim a representação, a lembrança. Uma dor, ela é suficiente para impedir a residência. Então, a pessoa não vai cometer de novo o crime, não porque alguém vai lá e vai bater nela, vai torturá-la ou alguma coisa assim, mas porque ela tem na mente, encucado na sua mente, um certo controle e vigilância social. Com esse motivo, com essa novidade, por assim dizer, com essa mudança na maneira de punir, no sistema de punição vão surgir o que o Foucault chama de disciplinas. As disciplinas, elas são métodos que permitem um controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e desimpõem uma relação de docilidade e utilidade. A gente pode comparar a disciplina com uma espécie de adestramento. Então, por exemplo, eu posso ter um cachorro, e se eu for uma pessoa muito má, eu posso agredi-lo e torturá-lo. Isso seria comparável com as punições antes do século XVIII e do século XIX. As punições, a partir do século XVIII e XIX, são mais parecidas com o adestramento de um cachorro. Um cachorro, ele te vê, ele tem medo de você, ele vai te obedecer, ele vai ser dócil, ele podia ser um cachorro raivoso, mas como você adestrou ele, ele se tornou um cachorro dócil. Então, disciplina é tudo isso que tem a ver com disciplinar a pessoa, com adestrar a pessoa. Adestrar a pessoa é para que ela se torne dócil, para que ela se torne obediente. Então, tem muito mais a ver com a mente do que punições no corpo, porque a pessoa fica adestrada. Ela tem a mente controlada, por assim dizer, vigiada. Então, nesse sentido, as novas punições surgem na forma de disciplina, uma forma de docilizar os corpos. Um dos aparelhos disciplinares que a gente tem são as prisões. As prisões, elas se baseiam no princípio do isolamento. Qual que é a ideia da prisão? A pessoa cometeu um crime, ela cometeu o crime quando ela estava lá na sociedade, cercada por vários fatores sociais, por pessoas. E aí, eu tiro a pessoa desse contexto social e isolo ela daquele contexto que produziu o crime, por assim dizer. Então, as prisões se baseiam no princípio do isolamento, que significa que o condenado é isolado em relação ao mundo exterior e a tudo que motivou a infração e as cumplicidades que a facilitaram. No entanto, a gente sabe que a prisão é extremamente criticada, porque, se a gente for parar para pensar, ela acaba se tornando uma escola do crime. As pessoas vão para a prisão, se encontram com outras pessoas criminosas e ali parece que a coisa piora ao invés de melhorar. E diante desse problema, surgiu alguns intelectuais propondo uma reforma penipenciária. O que eles defendiam? Que a detenção penal, ela deveria ter como função, não é simplesmente punir, mas corrigir, transformar a pessoa. Então, ela tinha o objetivo de socializar a pessoa. Então, os detentos deveriam ir para a prisão para serem corrigidos, para que eles pudessem viver bem em sociedade. Mas a gente sabe que isso não acontece de verdade nas prisões. Por isso, o aparelho penal nunca atinge inteiramente seu objetivo. Essa é o que o Foucault apresenta no Vigiar e Punir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seu comentário, se inscrevam no canal, ativem o sininho para novas notificações. E no próximo sábado, seguindo a ordem alfabética, eu estarei apresentando o pensador Michel Henry. Até mais! E no próximo sábado, se inscreva no canal,